O vídeo traz um sinal de desespero e também um apelo por ajuda. Queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse vídeo, que todos vocês possam compartilhar e chegar no Brasil aí, para que o governo brasileiro possa nos ajudar nesse momento tão difícil. Isolados em um apartamento na cidade de Zaporiza, Christian e outros atletas e familiares estão sem alternativas. Com o ataque da Rússia à Ucrânia, o que eles já sabem é que não querem permanecer no país. Ele só diz que ele tem medo, que ele tem medo e que ele quer sair de lá o mais rápido possível. É o que ele conta, que a cidade parece, como ele diz, parece que está cinzenta, sabe? Está todo mundo trancado dentro de casa. Ele diz que está bem complicado e ele só diz que quer sair de lá o mais rápido possível. Ele disse que o grupo que está em Kiev vai ser resgatado. O que eles querem é que venham ali em Zaporiza resgatar eles também. Kiev e Zaporiza dá uma distância de sete horas. E eles estão isolados em Zaporiza, porque não tem aeroporto, não tem ônibus, somente de carro poderia sair dali, né? E eles não têm carro para sair de lá. A ordem é ficar dentro de casa. Os contatos com os familiares são feitos por meio de um aplicativo de troca de mensagens. Ele veio para cá, para Passo Fundo, passou Natal, tudo com nós. Quando ele retornou, deu um mês, aí começou esse possível ataque. Mas até então não tinha nada concreto que seria atacado. Aí ontem de madrugada, era duas horas da manhã, e ele ligou para minha mãe apavorado, que estavam atacando as cidades. E daí, então, a gente não dormiu mais. Christian Daniel Dalbelo Fagundes tem 22 anos. Desde junho do ano passado, defende o Zória, clube ucraniano que disputa a primeira divisão do campeonato local. Ao todo, 30 jogadores brasileiros vivem por lá. A maior parte do grupo, incluindo TT, ex-jogador do Grêmio, e Alan Patrick e Vinícius Tobias, que passaram pelo Internacional, está em Kiev, longe de casa e convivendo com incertezas. O grande problema é que toda guerra, quando começa, a gente consegue marcar o dia que ela aconteceu, como aconteceu, mas como elas terminam, a gente nunca sabe. Então, esse que é o grande desafio, né? Quantas pessoas morrerão, quantas vidas serão ceifadas, e qual será o desdobramento disso nos próximos meses, nas próximas semanas, meses ou até anos.